Oi pessoal, beleza? ImaSuloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal ImaSuloHD agradeço de coração pelo apoio e pelo carinho e deixe nos comentários próximas batalhas para eu fazer react aqui com vocês, espero que entenda de verdade o youtube mudou as regras e eu tenho que fazer reação junto com vocês bora lá reagir que eu separe umas batalhas é da hora para nós bora lá repara nessa vibe se não toca Detroit tu nem sabe fazer freestyle essa é a verdade tô cansado de te bater na tua modalidade pô é isso aí tem que respeitar quando é sure MC ô Prêmus, pra mim tu é idiota vim cobrar um resultado roubado do RJ dá hora dá hora vambora calma meu amigo sem perder seu time a resposta é primeiro pra você você ter falha se não tiver Detroit não vai ter falha e se não tiver gastação você não tem batalha e o que que adianta você não vai além eu vou falar uma pequena lenda que você não tem vim 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 do lado faz o que quiser e permanece no passado é ruim no detroit vai perder problema não nunca vai ter vídeo o carro que muito menos bravo bravo branco amassou eu começo jogando esses dois do precipício big mike salvador no início porque o início é sempre mais difícil mas é desse jeito que eu sempre estou na audiência sempre bato me assada desse jeito voltei junto com o salvador só para nós tanta ordem na casa aquele modelo você sabe mas nunca vai queimar a língua geração permissora eu sei mas bateu de frente com relíquia você sabe muito bem qual é que vocês não são uma ocursão o barretto nem preciso te lembrar a coisa que eu dei no conjunto lá da geração você bateu em mim nos meus manos e eu não preciso te lembrar da sua ralada verde há seis anos eu não sei você tá ligado desse jeito na hora que você respeita a minha geração eu também te respeito eu tô com uma cota sem rimar mas eu sei que sua trajetória é mais linda então pra você voltar vou te dar uma sonra só que de boas vidas tem que ser gente não é de pagar tudo também nós já vamos voltar a casa na ordem nós já faz isso por você você tem muita oportunidade mas agora meu parceiro você vaza fala no um duelo de gerações a folhinha tá lá na minha casa meu parceiro você liga no jogo mas já chega aí rima no beat EDA de seis anos tem há sete anos já montou seu tru pode vir na piti o salvador bravo demais o salvador bravo demais a folhinha na sua casa mas hoje eu não vim arrumar briga eu prefiro ter vidas porque quem sobrevive de fora é formiga tudo bem meu parceiro vai pra casa é do caralho realmente nós é formiga porque nós é a essência do trabalho e é desse jeito que nós tá na batalha e não é pra meter marra porque nós trampa igual formiga e não vim cantar igual cigarra ei, eu vou te atropelar igual carro você quer cantar igual cigarra queima o seu peito e te mato cigarro tá entendendo? desse jeito? vendeu há sete anos bacana mas antes de gente te martelar te chamo me busca nas batalhas da semana eu prefiro ser um baseado que eu sou bem mais calmo e você é um cabaço você falou que vou ser um cigarro então te amasso guardo no meu maço tá ligado meu mano que eu não sou bobo começando a batalha cigarro na sua cabeça nós vai botar fogo pela sua boca cê não entende a metade que eu faço na função o microfone é cigarro porque eu entro pela sua boca e acabo com seu pulmão realmente esse é BDA só que cê sabe que agora te espanca é BDA charles do bronques esse lado dois charles da bronca nossa nossa é muito fácil cê falar que vai matar na BDA mas antes me busca lá em Guarulhos ou Itacoa tá vendo? por isso você é um tolo eu vou te amassar o aniversário é só a cereja do povo ooooh 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 pode me esperar na linha de chegada onde eu vou chegar parteiro igual você eu sou estilo cachorro as cadracas que você pulou é o pneu do outro ooooh você pulou para as cadracas acho que você tava vindo a sua matraca Salvador você se lembra bem fui pra BH sem dinheiro fizemos mais de 200 no trem ooooh os cara quer pagar logo pra mim de vagão meu mano eu vou falar uma coisa pra você você eu nunca vi esse eu ensinei a fazer ooooh o barulho da morte ouviu assupiu com certeza já ouviu dá pra ver que cê não riu meu ataque infelizmente agora você não reagiu a hora da final é a decisão e você já provou que não tem sangue frio você é maldade meu mano você tá moscando por isso você pega e vaza eu sou jogador o camisadais eu jogo deito e fora de casa a morte pra mim não foi barulho a morte é um ciclo vicioso só que eu tô amando a vida sua morte eu deixei no silencioso mas hoje você tá é de ressaca pela sua rima improvisada se é jogador o seu nome é Luan e sua casa é noitada vai deixar um sucesso da hora da hora da hora pro vanished fatale tido salvador boa 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 salvada vai ficar organizada vemos que perdeu pra mim parece que a gaviões não é tão fiel assim agora que você permite o gino Ronaldo foi eu eu vou ser apaldido aqui dentro do Bernabéu A local respeito com um parceiro então vou dire O Big Mike é brabo demais, mano. Eu te respeito, mas isso é sangue. Quem foi aplaudido foi o Ronaldinho. Você falou que você é o Cristiano. Você tá ligado, meu mano, que essa é a essência. Mano, meu nome é Messi. Você perdeu, foi pra sua prepotência. Cara, cara, cara. Eu sou a prepotência, agora eu vou te falar. Como você respondeu eles, eu também respondo. Não vou atacar. Tô na final da aldeia, caralho. E pra minha mãe eu também tô orgulho. Se você não gostou, eu também arrimo a boia. Até porque vai aderir meu aluno. Brabo demais, brabo demais, brabo demais. O Croy é muito brabo, mano. O Croy, o meu bem, o Yogi também. Salvador e Big Mike é mais certo. Só bora, só bora. Mais um round, hein? Só bora. O que ele quer? Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Rá! Que vai mandar a informização Você vai entender Qual que é negão Você ficou favoritado e vai sair decepção Nada, nada Ha, ha, ha Bravo, bravo E eu também ganhei em cima de você, eu sou chacota Se lembra muito bem o gosto da derrota Você perder pra mim não é montagem Porque eu cheguei no nacional antes E você sentava no auge Nada, nada Nossa Fatality do Big Mike Rapaziada, Big Mike inspirado O Salvador mesmo já mandou Dez vezes na vida Repetindo rima Aqui na minha frente pelo visto Perdeu diferente de antigamente Ganhou o nacional, parabéns pela sua fama Nesse tempo aí eu tirei a família da lama Mas parabéns se você for campeão Você ganhou a folia e eu meu primeiro milhão Brabo, brabo, salvador Bravo demais Rima em 3, 2, 1 Na última batalha falei que você era o irmão do gato de botas Você foi feito de chacota Então hoje eu rimo com amor Você é um ovo Sua derrota é cara, então gema de dor Então você foi feito de chuacar Também assim Fazendo aquela que cava Sabe você é ruim Sem maldade mano A sua rima não inova É um ovo que tem casco MC que é casca Casca grossa Nossa Davi de Marissa Brabo demais, brabo demais. Robbren nos amassam no Detroit, Big Mike em Salvador amassando demais nas batalhas, Kro e Yongim rimando muito também. Espero que tenham gostado dessas batalhas que eu separei pra vocês. Se inscrevam no canal, ativam o sininho em meu sul HD aqui rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários quais batalhas vocês mais gostaram de assistir aqui nesse vídeo. Então, rapaziada, espero que entendam o verdade, o Youtube tá sempre mudando as regras e eu tenho que mostrar o meu rosto. E todos os vídeos serão de reações. Tamo junto, é nóis falou.